Aê, aumenta a porra do paredão, aê caralho Agora o bagulho vai ficar sério Acende o sinalizador, aê porra Levanta a mão geral na porra do bagulho Só manda a mão É o ar que tá, aumenta essa porra E aí, Jaiac, essa já foi E Jaquer revida quebrado, Dolgrinhas padro aparelo Jáquer revida quebrado, Dolgrinhas padro aparelo Vai jogando pros virados do doze Vai jogando pros virados do bega É na 17 onde as piranha se revelam É na 17 onde as piranha se revelam Vai jogando pros virados do doze É na 17 onde as piranha se revela Fala que é minha amiguinha, mas não quer transar comigo É sexo sem compromisso, sexo sem compromisso Volta aqui no papagaio, é transadinha de amiga É sexo sem compromisso, sexo sem compromisso Volta aqui no meu QG, é transadinha de amigo Aê, aumenta a porra do paredão, aê caralho Agora o bagulho vai ficar sério Acende o sinalizador, aê porra Levanta o nó geral na porra do bagulho É o A que tá, aumenta essa porra E já quer revir na quebrada, o dogrinho as bandas parando Já quer revir na quebrada, o dogrinho as bandas parando Vai jogando pros final do doze É na 17 onde as piranha se revela Vai jogando pros final do doze Vai jogando pros final do doze Vai jogando pros final do doze É na 17 onde as piranha se revela É na 17 onde as piranha se revela Fala que é minha amiguinha, mas não quer transar comigo Fala que é minha amiguinha, mas não quer transar comigo É sexo sem compromisso, sexo sem compromisso Volta aqui no papagaio, é transadinha de amiga É sexo sem compromisso, sexo sem compromisso Volta aqui no meu QG, é transadinha de amigo Sem compromisso, sexo sem compromisso Volta aqui no papagaio, é transadinha de amiga Segue sem compromisso, segue sem compromisso Brota aqui no meu QG, é transadinha de amigo Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado